E aí pessoal, vocês não tem a manha, vocês não entram não, que a arrancada é seca com nós, hein? Nós soltamos o inseticida biológico aqui no gotejo. Olha, eu tô com o João aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, se eu consigo ver a lagarta. Eu vou tentar virar a câmera, a câmera aqui não vira. Mas a lagarta ali, ó, já tá morta e a outra tá morrendo. Olha lá pra vocês verem, ó. A pequenininha tá onde? Quer ver? Vamos ver se vocês conseguem ver, pessoal. A pequenininha ali, ó. Essa outra aqui já tá se debatendo, já que ela... Essa aqui morreu. Então o que acontece, pessoal? Essas lagartas, elas causam dano muito severo na lavoura, porque ela rói o tronco. Aquela mais pequenininha, ela entra no meio do cacho ali, onde vai formar a abobrinha nova. E o que acontece? Já fizemos o produto correto pra ela, com o registro pra abobrinha italiana, no gotejo. E tá aí, ó. A lagarta tá acabando de morrer ali, ó. E é isso aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ver a lagarta ali com vocês. Quer ver na sombra? Ali, ó. Ó. A lagarta tá quase morrendo. E é isso aí, pessoal. Forte abraço pra vocês, viu? Com Deus.